E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com The Sims 4 e o nosso desafio da primavera que precisamos finalizar, né galera? Nós temos aqui, nós já conseguimos coletar os 12 ovos e agora precisamos conseguir aquelas lindezas de jardineiras, né? São duas jardineiras, uma jardineira simples e uma outra jardineira mais bonitosa, né? Ela é toda dourada, se não me engano, acho que eu tenho aqui pra mostrar, jardineira, olha só, a verde, tá? Ela é a simples, a gente consegue coletando 20 planta fruta e entregando pra aquela jasmine e tem essa dourada bonitona aqui, tá? Custa 300 e você consegue dando pra jasmine uma fruta, né? Uma planta fruta de uma árvore perfeita, tá? Essa aqui você consegue dando 20 planta frutas de árvores de qualquer nível, tá? São 10 níveis, galera, 10 níveis, tá? Não só pra essa árvore de planta fruta aqui não, mas pra qualquer tipo de plantas que você cultive no The Sims 4, tá bom? Então temos aqui o nível 1, normal, nível 2, legal, nível 3, muito legal, nível 4, boa, nível 5, ótima, nível 6, excelente, nível 7, soberba, nível 8, magnífica, nível 9, impecável, nível 10, perfeita. Então são 10 níveis aí, tá? As minhas árvores estão ótimas, então elas estão no nível 5, ainda falta muita coisa pela frente, tá? Aí demora um pouco pra evoluir, galera, tá? Então o que eu posso fazer? Eu já tenho aqui como coletar, deixa eu sair desse modo aqui que eu até esqueci. Eu tenho como coletar já, eu acho que já vou conseguir as 20 frutas pra conseguir uma das jardineiras, tá? E depois eu vou trabalhar numa dessas aqui, que eu acho que é essa aqui que foi a primeira planta, tá? Que eu plantei, a primeira árvore, e essa daqui é que vai chegar ao nível 10, tá? Aqui também, o que que eu fiz? Eu fiz o enxerto, tá? A gente, quando a gente planta, faz essas plantações, a gente pode fazer algumas experiências malucas também. Eu fiz o enxerto nessa plantinha que dava uvas, né? Eu não sei como é que é o nome. É, uvas. Agora ela dá uvas e planta fruta, tá? Ó lá. E ela está ótima também, todas elas estão nível 5, tudo ótimo, ótimo e ótimo. Muito bem, galera. Vocês me desculpam os barulhos de fundo, mas infelizmente eu moro no térreo e na frente, e aqui eles colocam moto, e aí fica bem perto da minha janela. Tem um infeliz que está entrando de moto agora, nesse momento que eu estou gravando pra vocês, e deve estar fazendo um barulhinho muito ruimzinho de fundo. Mas, sem contar o barulho lá de cima da reforma do apartamento de cima também, que está enchendo o saco. Espero que acabe logo, né, galera? Mas eu não podia ficar sem gravar, né? Eu já estou pra gravar esse episódio já tem um tempão, estou desde sábado já aguardando pra coletar essas frutas. Então nós vamos coletar agora. Colher tudo. Porque se não, se a gente não colher, a gente também não consegue evoluir as plantas. Então tem que estar sempre colhendo, aplicando inseticida. Olha, ó, tá vendo? Tem umas opções pra fazer aqui, tem que conversar com a planta, tem um monte de coisa pra fazer com a planta. E tudo vai dependendo também do seu nível de jardinagem, né? Valdomiro Anésio, ele está, deixa eu ver aqui, acho que é 6 ou 7 de jardinagem. 6! Nível 6, está passando pro nível 7. Eu acho que quando ele colher essas frutas aqui agora, ele já vai passar pro nível 7. Olha, ele colheu o fruto ali e conseguiu achar ovo. Daqui a pouco eu vou conseguir outro... Olha lá, passou nível 7. Nível 7 de jardinagem, olha. Isso é muito bom também, tá? Por falar em ovos, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu acender essa luz. Olha, essa aqui, essa aqui é a recompensa, tá? É a recompensa da coleção de ovos, que a gente não conseguiu ver no vídeo passado, tá? Porque o inventário estava chapado e eu não sei o que aconteceu. Sei que eu deletei algumas coisas lá. Vendi, na verdade. E aí apareceu o coelhinho bonitinho. Ele tem um nome, galera, o nome dele é Coelhudo, olha que bacana. É bonitinho, né? Bom, além das árvores que nós temos aqui, eu também plantei essas lindas, maravilhosas aqui. A planta vaca é show de bola, né? Então, ela está alimentando aqui a planta vaca. Quem me segue no Twitter deve ter visto uns prints aí que eu postei. Tem outra planta vaca aqui, ó. Aqui fora, e eu não posso abandoná-las, tem que alimentar, senão, o que vai acontecer? Ela vai se fazer, vai acontecer isso aqui, ó. Essa aqui é a primeira planta vaca que ele teve. E ela morreu por falta de alimentação, falta de cuidado, falta de carinho e tudo mais, tá? Mas vamos agora no nosso inventário aqui. Enquanto isso, ele vai lá alimentar a planta vaca e vamos ver quantas frutas nós temos. Coletamos todas lá já. Tem 48 planta frutas, gente. Nossa Senhora, é muita planta fruta. E elas estão ótimas. Agora o que a gente vai fazer? Vai entregar para a Jasmine. Bom, então nós agora temos que conversar aqui com a Jasmine aqui, olha, e dar planta fruta. Vamos primeiro trazer o Valdomiro para cá. Ok, meu filho, chegou. Beleza, agora vamos entregar aqui para ela, dar planta fruta. E ela deve dar o item, talvez, no inventário da família. Não sei. Como foi o coelho? Minha filha. Vamos lá. Não compliquem, cara. Vocês complicam demais. Pronto, desafio da planta fruta concluído. Olha lá. O vaso de jardim do desafio da planta fruta já pode ser comprado no modo construção na categoria... Ah, a gente tem que comprar, a gente não ganha não, é? Que beleza. Obrigada aí, viu? EA Games. Que beleza. Eu pensei que seria uma recompensa. Mas descobrimos aqui agora, nesse momento, que apenas desbloqueou o vaso para ser comprado. Agradeço pela planta fruta. Se você me trouxer uma planta fruta de qualidade perfeita, talvez eu tenha algo ainda melhor para oferecer. Oferecer entre aspas, né? Entre aspas. Simplesmente, houve apenas o desbloqueio do vaso. Só isso. Bom, aqui temos aqui a jardineira desbloqueada. É essa aqui. Mas como eu quero muito ela, eu vou comprar. Porque é para mostrar para vocês. Vamos deixar ela... Deixa eu ver. Está meio difícil aqui. Não tem mais espaço para nada. Vamos deixar aqui, ó. Ó, que bonitinho aqui. Vira aqui. Beleza. Já temos uma jardineira desbloqueada. Agora falta essa outra aqui. Isso aqui, 300 simoleons. Meu Deus, é muito caro. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos agora partir para a segunda etapa do desafio da planta fruta, tá? Que é conseguir aqui a árvore perfeita, tá? Mas isso daí eu vou deixar para o próximo episódio. Eu vou mostrar para vocês no próximo episódio. Porque eu vou ter que trabalhar isso aqui offline. Porque demora demais, galera. Demora muito. Uma coisa que eu precisava falar para vocês é o seguinte. Valdomiro Anésio teve um outro filhinho. É, Libertini teve um bebê, gente. Ele está aqui, ó. E é uma menina. Aqui, ó. Júlia Anésio Li. O primeiro filho foi Felipe. E o segundo filho é filha, né? No caso, é Júlia. Porque eu estou fazendo uma homenagem aos meus dois filhos, né? O Luiz Felipe e a Júlia. Eu só não quis colocar Luiz Felipe, né? Eu coloquei só Felipe. Felipe Anésio Li. Inclusive, eu consegui trocar o nome dele, tá? Estava Felipe Venâncio Li. Não sei se vocês lembram da burrada que eu fiz no dia que ele nasceu, né? E agora ele está certinho. Felipe Anésio Li. É o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe. Certo? Quem quiser saber como faz para trocar o nome do Sim depois que você cria ele. E coloque aí nos comentários aí que eu ensino para vocês, tá bom? Ou faça um vídeo, sei lá, tá? Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Faça comentários bastante que eu adoro receber comentários. Tá? Então, o vídeo vai ficar por aqui. E um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo aí com a nossa planta perfeita. Ela vai evoluir já, já. Vamos cuidar do jardim. Vamos cuidar que ela vai evoluir em breve. Cuidar do jardim. Jogar inseticílio, escambau. Tem muita coisa para fazer aqui. Então, beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.